Teresina, cidade que tem um povo honrado, acolhedor e guerreiro. Como é bom presenciar e contribuir com o seu crescimento. Hoje, a nossa Teresina celebra 168 anos. Sou grato por fazer parte dessa história. Meu desejo é que possamos comemorar cada vez mais conquistas e que a nossa cidade cresça em desenvolvimento e qualidade de vida para todos os seus filhos. Parabéns, Teresina!